Muito bom dia a todos, estamos aqui exatamente na rua Luiz Marães 444 Álvaro de Fortaleza Ceará Nordeste Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo Senhoras e Senhores Nós íamos fazer um vídeo agora, como vamos fazê-lo, não obstante o Paraná e o Paraná Cantu do Tandemir Nós íamos fazer aqui no Jardim, sentado bem próximo aqui dessa sura belga, me amarra aqui Porque aqui tem uma planta comestível, você está fazendo vídeo, é a Hora Pornobla Essa aqui, essa folha você pode comer à vontade, mas essa flor aqui já é da trepadeira Aí de repente você está fazendo vídeo, você tem vontade de comer alguma coisa, você vai comer a folha Ela é conhecida popularmente, essa planta, como a carne do pobre Você tira as duas folhinhas ali, come, continua o vídeo, não atrapalha em nada É uma coisa bacana, então nós íamos fazer aqui, aí o Sérginho Nós agora fizemos um... nós ganhamos há mais de dois anos, né? Um pedestal de Darlan Brilhante, só ontem, hoje, hoje, hoje Na madrugada, já pela manhã, usamos esse pedestal, né? Mas eu tenho o hábito, o costume de fazer vídeos, alguém me filmando Quanto mais gente perto de mim, na hora que eu estou fazendo um vídeo, falando, enfim Melhor, sabe? Eu gosto Ah, rapaz, estava ampliada aqui a tela do celular e eu não estava percebendo Pronto, parou de chover Sérginho, será que foi mais chuva? Pode estar nublado aí Eu vou começar a chamar agora o Sérginho, Sérginho Machado, o profeta da chuva Quando, Sérginho, vamos fazer aqui um vídeozinho aqui fora, aqui no jardim A gente se olhou assim, vai chover Rapaz, está com preguiça Não, porque vai chover Aí, rapaz, choveu mesmo, na hora mesmo Mas na hora, na hora mesmo Então vamos Vamos fazer lá fora mesmo Bom, Sérginho, pega aí Pode pegar, já está filmando Opa, que era caindo agora aqui Sérginho Machado, nosso produtor Redator Roteirista Senegrafista Assistente de palco Por favor, coloque lá as cadeiras Ator Compositor Diretor Rapaz, esse menino é Simplesmente demais Nossa, Sérginho Está sério não, Sérginho, está aí para sominar uma planta aqui Pois é, senhoras e senhores Está lebrinando, como diz o Matuto Vamos lá, Sérginho Olha só aqui, mostrar mais um pouco do jardim, Sérginho Coisa linda, meu pai Esse é o jardim da Dona Maria do Carmo Machado Rapaz Que foi revitalizado aí Está sendo sempre, né É Cuidado, né Por mim, para o Sérginho Machado Olha o bem de te ver E E tem a manutenção aí, né E o toque de elegância do Grande vizinho E youtuber Darlan Brilhante Oficial Rapaz Rapaz, estou impressionado com isso Eu fiz, eu acho que uns 10 vídeos já Pedindo para a turma se inscrever no canal Sérginho, está chovendo não dá não Vamos aqui para a sala Por favor, Sérginho Ligeiro, vai começar a chover de novo, Sérginho Sérginho, vamos continuar o vídeo aqui Na área, na área Pois é, como falavam, os Darlan Brilhante aí Ele está com Precisando de 20 e poucos inscritos Para completar mil Mil inscritos, né No canal dele Para Poder assim Fazer lives, né Aumentar as horas e monetizar o canal Mas nunca vi um negócio invocado como esse Rapaz, não chega não Não completa não É 20 e poucos 20 e poucos 20 e poucos Todo tempo faltando E já fiz Não sei quantos vídeos Tem vídeo que tem mais de 400 visualizações Mas não consegue atingir os 20 e poucos inscritos Vamos se inscrever Meu povo Vamos se inscrever No canal do menino Esse só falta Acho que é São 26 São 28 Por aí 26, 27, 28 Inscritos, né Para ele Completar mil inscritos E Ter o seu canal aí Pronto para fazer lives E Aumentar as suas horas aí Para monetizar o canal do menino Rapaz Ter mais motivação Que faz muitos vídeos Enfim Mas nunca vi um negócio mais difícil Que conseguir Voto para o Darlan Brilhante Ô Homem 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 bom de voto Fala Serrinho Bom Falando em voto Eu estava com voto Bom dia a todos Senhoras e senhores Onde quer que vocês estejam Independente do local Do lugar Do horário Que estejam ouvindo Assistindo Ouvindo esse áudio Obviamente E assistindo esse vídeo Recebo um abraço forte De Serginho Machado De Darlan Brilhante De Afonso Machado E todos nós Que estamos aqui Na rua Luiz Guimarães Alvaro Vente Fortaleza, Ceará Nordeste, Brasil América do Sul O planeta Terra Vem lá Que tem sistema solar É do universo Então senhoras e senhores Eu não tenho vontade De fazer vídeo Domingo Confinado Eu e Serginho Machado Aqui Em virtude desta pandemia Pela qual estamos passando Você tem que ter criatividade Tem que ter criatividade Para não cair em depressão Apesar de nós não bebermos mais A gente não fuma mais Nós não andamos mais Em praia Cochimando para batendo bola Como fazíamos antes Nós lutávamos de jeitos Judô Karatê Jogávamos futebol Iamos ao clube Da safró Garfieira Estudávamos Trabalhávamos Enfim Era uma vida bem ativa Que nós tínhamos E agora Já estamos velhinhos Eu estou com 56 anos Alguns problemas aí De saúde e tal Mas eu ia à feira Fazer os vídeos Do canal Pro canal À feira Livro do Alguém Eu ia aos Para fazer vídeos bacanas Aí para vocês Galera Curtirem lá Os encantamentos Da feira Livro do Alguém Eu ia ao centro espírita André Luiz Fazia as filmagens Lá Assistiu As palestras E Fazia as filmagens Colocar também Para que vocês Pudessem vislumbrar As palestras Realizadas No centro espírita André Luiz Aqui do Alguém Que fica a rua Tenente José Barreiro 244 Alguém Bem devido De fronte Ao posto 5 O posto de saúde Aqui O posto floresta Mais conhecido Como posto 5 Nós íamos Nas casas dos amigos Fazermos visitas Ver os galos Os galos combatentes Apesar dos galos Não colocaram Ninguém Coloca mais galos Para brigar Aqui no Ceará Todo mundo Respeitando a lei Mas eles preservam Conservam E mantêm A linha de sangue Do galo lá Criando seus galos Suas galinhas Seus pitinhos E a gente ia filmá-los Porque criar pode Não pode É lutar Para combater O galo Botar para brigar Existe alguma lei Dizendo que é proibido Botar galo para brigar Que tem A condição Por lei mesmo De legalizar o galismo No Brasil Como já é legalizado Na Espanha E outros países De primeiro mundo E depois dessa pandemia Legaliza aí O galismo Para a turma poder Ganhar dinheiro Porque o galismo Ele gera emprego E renda Para mais de 6 milhões De brasileiros Nós já estamos até Cansados De explicar como De diversas formas Honestas e sadias Não vamos estar Paraíba De baracão Tudo Todavia Eu vou contar A história Hoje aqui De É Vai ser a história Do grande José Limeira Você que está aqui Com a camisa Do Ferro Ferroviária Atlético Clube Vou dar até Uma vislumbrada Nela aqui Essa aqui Serginho Machado Menino mais lindo Do mundo Aqui é o Papai Noel Que dá uma brilhante De presente Para a gente Serginho De novo Não, Serginho Não vai pegar não Faça aí Eu quero só vislumbrar Aqui O símbolo Do Ferroviária Atlético Clube Time campeão brasileiro Da série D De 2018 Campeão cearense Por nove vezes E Campeão da Fala Slope Super campeão cearense Agora de 2019 Enfim Esse time aqui É o time da Estrada de Ferro É o time de coração De Afonso Machado De Serginho Machado Vamos falar agora Sobre o Torcedor símbolo Do Ferroviário Que é o José Limeira O nosso grande José Limeira Não era Partiu todo mundo espiritual Mas Permanece nos nossos corações José Limeira Ele não sabia ler Nem sabia escrever Era amigo de infância De Raquel de Queiroz Nascida em Quixadá Então tive a oportunidade De conhecer o José Limeira Através Na política Certo Foi em 1991 Nós fomos fazer um trabalho Para o político Aí Não foi que A Força Machado Entrou ativamente Em política Eles estavam jogando futebol Ali Batendo racha Aí Acabou Furou a bola E montavam lá Rede de vôlei Vamos lá Vôlei Acabou o futebol Vamos lá Para o vôlei E chegou O cunhado do político Lá O cara era candidato Vereador Vereador E o cunhado dele Nos conhecia Aí Diz Rapaz Meu cunhado é candidato Quer dar um pé de camisa Para vocês E se em 1990 A campanha A eleição seria de 92 A campanha eleitoral Foi consequente A eleição Para vereador E prefeito Aqui de Fortaleza Aí o que é que ocorre? Isso no Brasil inteiro Mas eu me referi Na Fortaleza Que é a cidade Na qual Nós moramos Aí Rapaz Vai lá À noite Ele vai lá Para cá Vamos fazer a reunião Aí Afonso Tu pode ir Para representar Porque é eu Tentando que eu sair Ninguém quis ir Aí eu fui Eu nunca tinha conversado Assim Sobre polícia Campanha de polícia E essas coisas Chegando lá Teve um colega meu O Paulo O Paulo O Paulo Roberto Sapapinha Gente boa Para que vai Nosso abraço Eu fui Para levar o Paulo Comigo Foi uma dificuldade O Paulo Quando chegava No meio do caminho O Paulo Voltava Subia numa árvore Brincava Atirava Paulo Não queria ir Mas acabou indo Grande amigo Um forte abraço Para você Mais saudade De você Aparece por aqui Bateu um papo Fazer um vídeo Aqui Lembrando Os bons tempos Da nossa infância Do futebol Principalmente Para você Que foi um dos maiores Jogadores de futebol Que teve aqui no bairro Pois é Mas como falávamos Quando chegou lá Na reunião Eu acabei falando Mais do que o político Do que o candidato Aí ele se direceu Por mim E me convidou Para trabalhar Na campanha Aí eu fui Fazer pouco tempo Eu tinha sido baleado Talvez eu senti Muitas dores Mas já estava jogando bola Sabe como é que é O cara novo Era atleta Lutador de jiu-jitsu Enfim Aí o cara Jovem Sempre acha Que está bem Tinha 26 anos Mas o que é que ocorre Eu Esse político Me apresentou Ao Zé Limeira Que era o nosso Torcedor símbolo O ídolo maior Do ferroviário Atlético O clube Rapaz E nós O Zé Limeira Para a gente Era como se fosse O Tarcísio Meira Como estava no mesmo nível Do Tarcísio Meira A toda A Glória Menezes A Tônia Carreira Do Francisco Pouco Do Claudio Cabalcante Rapaz Não ia falar disso De ele bater no papo O Tony Ramos ontem Agora que eu lembrei Pois é Aí veja bem O que é que ocorre O Zé Limeira Era o ídolo Aí eu fiquei Me tremendo Quando vi o Zé Limeira Me apresentou o Zé Limeira E nós formamos Aquela amizade Eu como torcedor O Zé Limeira também Só que o Zé Limeira Era o torcedor Símbolo do Ferroviário O que ia para as atas Falava Convocava a torcida E o Zé Limeira Ele não sabia ler Nem escrever Mas lançou um livro Só editando E o cara escrevendo Eu acho que Mais de um livro Mas eu gosto de falar O que eu tenho de certeza Um livro Ele lançou Porque eu peguei E li Um pouco desse livro Não li todo Né Porque nessa época Eu não estava muito para ler Estava com a vida Muito agitada O que é que ocorre Aí o Zé Limeira Rapaz Eu falava aquela amizade Toda Eu só tinha visto O Zé Limeira E o Pô Tinhoso O Zé Limeira Ele ia para os atas Convocava torcedor Para vir Alimentava assim Uns poemas Tinha uns adagios Embarcandos E assim Do lado Que é aliso É o ralo Dizia Torcida Coral Receba o meu respeito Meu carinho A minha atenção Compareça hoje É o estádio Para enfrentarmos O Ceará Vamos vencer Aí fazer O aliado dele lá Aí dizia Do lado Que é o Aliso É um ralo Do outro É um esporão de galo Aí Na outra participação Ele colocou Ceará Ferroviário e Fortaleza Torcida Coral Torcida do Ferroviário Do Ferrão Vamos ao estádio Hoje Comparecer e apoiar Nosso time Dentro do Fortaleza Vamos ganhar E tal Porque É Vai ou racha O urubu Levamos racha Tem que ter esses itados Já não era E Bom Aí começou a campanha E tal Tudo bem Mas Não sei se vocês sabem Que dos cinco Maiores medos Cinco maiores medos Do mundo O primeiro É falar em público Porque a morte Está em quinto lugar Aí A torna Essa torna Para a qual eu trabalhava Conseguiu lá Com o prefeito Que Nós estávamos trabalhando Com o prefeito atual Que estava Apoiando O candidato dele Obviamente a prefeito E vários avaliadores E esse avaliador Que estava com ele E íamos Tínhamos que apoiar Ele e o prefeito também Aí tinha o superintendente Na sumão Da época Conseguimos lá Derrubar o muro Lá no Cono do Ceará Acho que foi na segunda etapa Esse muro lá Estava oito horas No meio da rua O cara tinha fechado a rua Nós fomos lá Falamos com o prefeito E com o superintendente Da sumão Então derrubamos o muro De dia A noite estava lá Reunou com o povo Para nos agradecer E a gente pede volta Aqui no negócio todo Coisa de política Você sabe como é Rapaz Eu nunca tinha falado Em público Nessa época Ainda tomava uma cervejinha Isso foi em 1991 Começamos a trabalhar Um ano antes Para poder ganhar a eleição O que é que ocorre O que é que ocorre Lá não tinha palanque Não tinha nada Só a calçada A minha irmã A gente ficou na calçada E o povo lá Estava era gente demais Para agradecer Porque esse muro Realmente era uma coisa Que incomodava Muita gente E nós conseguimos Abra esse muro E a noite o povo Chegou junto Para agradecer mesmo Aquela negócio toda Então todos falaram Pensaram que eles não iam Me colocar para discursar Porque eu não tinha o hábito Estava começando A participar desses movimentos Políticos Públicos Pela primeira vez O que é que ocorre Aí o Estava o Zé Limeira Eu Candidato a vereador Candidato a prefeito Se pretender Está se move Aí tinha o companheiro Esse companheiro Esse era outro cidadão Também já de idade Mais de 60 anos Na época Eu tinha 26 O cara que tem idade Que eu tenho Em 1956 Achava um velho Hoje eu me acho Garotão Não Não pode Não é não Aí o que é que ocorre Senhora Zé Limeira Tinha um companheiro Gente muito boa Um lourão dos olhos Azuz Vermelho Vermelhado Ele faleceu No decorrer da campanha Ainda Oh meu Deus Infartou Era gente muito boa Para o Ilsa Tinha de ser expedito Expedito Nós já éramos conhecidos De rei de Canara Na época ainda Funcionava rei de Canara Bem vizinho Ao quartal do corpo Dos bombeiros Ali E o Liceu do Ceará E eu já o conhecia De lá O apelo dele Era amorzinho Porque ele era muito namorador Só namorava Com a menina nova Demorava um namoro Pouco A menina pegava O dia dele E ia embora Depois de conseguir outro E assim Ele era vivendo Rapaz Tinha essa turma toda Tinha o João do Mercado Rapaz O João do Mercado Era o cara que tomava conta Do mercado aí Do Carlito e do Pamplona Que ainda hoje existe É um mercado completo Mas que tem Se caracteriza muito Pela venda do Do peixe Aí Pois bem Aí o que é que ocorre Senhoras e senhores Tá todo mundo lá E começa a palestra Começa a palestra Aí o Zé Limeira Aí o prefeito falou Não O prefeito falou Não O coordenador da campanha Lá Nessa rua morava O filho do cumpadinho Que falou Com o cumpadinho Para falar com O candidato a vereador Para que ele falasse Com o prefeito Para dar o bom Entendeu Aí o que é que ocorre O coordenador da campanha Começou a falar E tal, tal, tal Falou lá Agora passamos aqui A palavra para o Zé Limeira Que é o torcedor símbolo Do ferroviário Mas todas as trucidas Gostavam do Zé Limeira O Zé Limeira Ele não tinha estudado Falava bem pra caramba Espontâneo Tanto que o cara Editou um livro Todinho E escreve Esse livro dele Foi lançado até na França Até na França O livro do Zé Limeira Sem saber ler Sem saber escrever Que estava O cara redigia E lançava um livro E pronto Grande poeta Zé Limeira Meu amigo Gente boa Torcedor símbolo Éterno Torcedor símbolo Do ferroviário Ele e o Jair O Jair também Foi um grande Torcedor símbolo Do ferroviário Mas não tive a oportunidade De conhecer Nem de conviver com o Jair Mas O Zé Limeira sim Aí o cara fala E tal, tal, tal E passa a palavra Para o Zé Limeira O Zé Limeira discursa O Zé Limeira era costumado Discussar no meio de torcida Dentro de Estado Participar tudo Contrava do programa de rádio Enfim Aí eu pensando Que ele ia passar Para o candidato A prefeito Ou para o superintendente A senhora Para o próprio prefeito Rapaz aí Lotado Pelo povo aqui De cara Tudo perto Assim Muita mulher Muitos jovens Assim De frente com a gente Eu estava Muito encabulado ali Aí totalmente ilustre Na época Eu pava uma cervejinha Que lá já estava Parando de beber Mas Ainda tomava Aí o que é que ocorre Zé Limeira discurso Quando eu termino Discussar Aí ele diz Eu vou passar a palavra Agora Para o grande Torcedor do Ferroviário Morador do Alvorene Essa nova liderança Política Que está despontando aqui Afonso Machado Para você Rapaz Quando ele disse isso Rapaz Fui no outro mundo E voltei Fiquei branco Fiquei amarelo Fiquei azul Fiquei gelado Fiquei frio Fiquei quente Fiquei morno Aí eu olhei Para aquele povo todinho Rapaz Aí eu me lembrei Daquela figura Simpática Do grande Paulo Gracinto Que fez o bem amado O Iraguaçu Iraguaçu Era como é que era Como é que era Rapaz O prefeito Daquela novela O bem amado Aí eu lembrei De ele Discussando E lembrei também De um ditado Em latim Que eu tinha um professor De conhecimentos gerais Professor Fernando Que era advogado Ele só ia Me lecionar Só ia dar aula De paletó No mínimo Ele ia de blusa Social Calça social Sapato social Engravado Era um cara Altamente sério E tudo E sempre ele colocava As palavras em latim Ele fugia Do assunto Saia Da matéria Que era Conhecimentos gerais História Geografia E tal E dava aula Lá sobre Dava aula de inglês E falava Algumas palavras Em latim Que ele sabia Que nós iríamos Necessitar Quando estivéssemos Trabalhando Na vida profissional Usar aquelas palavras Ele era um cara Muito inteligente Muito cego Muito culto E muito visionário Eu me lembrei De uma frase Que ele dizia Ex nihilo Nihilo Em latim Do nada Eu não nasci nada E me lembrei Do Odorico Paraguaçu Rapaz Odorico Paraguaçu Prefeito Lá da Da Daquela novela Que depois Virou um seriado O bem amado E eu olhei para o povo Aqui e disse Meu povo Como Diziam os latinos Ex nihilo Nihil Ou seja Do nada Não nasce nada Não foi à toa Meus senhores Minhas senhoras Que Deus colocou Diante de vocês Diante de nós O filho do compadre O compadre Wilson Para morar Para morar nessa rua Exatamente Onde passaram Absurdamente Este muro Que parecia mais O muro de Berlim E que colocou O compadre Wilson Para ser Apresentou O compadre Wilson Esse grande político Esse grande pai de família Esse grande homem Esse grande amigo Esse cara honesto Tudo dizendo Como candidato Que também Tem prestígio Tem amizade Do superintendente Aqui da semana Do nosso grande Fulano de tal Que é um homem honrado Honesto Trabalhador E que não nega Nada ao povo Pois tudo que o povo Pede Ele chega junto Porque ele sabe Que nós pagamos Nossos impostos E temos que receber Esses impostos Através Da saúde Da educação Da segurança E por aí vai E tal, 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 tal E até chegar No prefeito E do candidato Rapaz Todo mundo aplaudiu Rapaz Eu dei graças A Deus Quando terminou Aí Quando terminou Todo mundo discursou O povo foi embora Nós fomos lá Para a casa Do cumpadre Wilson Do filho do cumpadre Wilson Aí Tinha lá Uma cerveja Um salgazo Lá pra gente Eu peguei logo Uma cerveja Aqui Tomei De jeito De jeito Sentei lá No sofá E fiquei Quase que desmaiando Aí o candidato O Zé Limeira Chegou pra mim Chegaram pra mim O Zé Limeira O prefeito Superintendente Tassimóvel Cercavam o candidato A vereador Aí disse Superintendente Tassimóvel Disse Foi presidente Pois é Afonso Machado Nós não sabíamos Rapaz Você é excelente Orador E tal Eu digo Rapaz Também sabia não Eu não sabia Eu não tinha outra opção Eu não ia Ficar mútu Que mútu eu não sou Eu não ia Bater fofo Com a turma toda Lá E não ia Digamos assim Palhaçar Não é mesmo Então fizemos Esse discurso E assim começou Esse foi o primeiro discurso Público Que eu fiz Na minha vida Ok O vídeo Que eu me sentei Para fazer aqui Era um vídeo Sobre uma história De um amigo nosso Que procurou O tempo todo Falar comigo E não conseguia Ele desencarnou Continuou tentando Falar comigo E era isso Acabei mudando E falando do Zé Limeira Que já está com Deus também Essa história De como nós conhecemos O grande torcedor Símbolo do Ferroviário Zé Limeira E convivemos com ele Durante muitos anos Até que ele partiu Para o Mundo Espiritual Sobre o livro Que Zé Limeira lançou Mas eu acho que ele lançou Mais de um Não eu garanto Que era amigo de infância De Raquel de Queiroz Uma das maiores Escreitoras do mundo Mas como o Zé Limeira Não teve oportunidade De estudar Muito embora Tenha conseguido Profissionalmente E financeiramente Se dar muito bem Com muito trabalhador Muito inteligente E o grande torcedor do Ferroviário O grande poeta O grande torcedor símbolo Até o torcedor símbolo Do Ferroviário Mas acabamos falando Sobre o Zé Limeira E sobre essa turma Toda aí Nós não citamos Os nomes dos políticos Porque ainda tem alguns deles Que tem aspirações políticas E estaríamos aqui fazendo Uma propaganda Não diria gratuita Mas uma propaganda Eu acho que Que política Deve fazer campanha política Em época de campanha política E detalhe De repente Algum até Pode nem gostar mais De falar em política Enfim Então nós preferimos Citar somente O nome do nosso Zé Limeira Já partiu O nosso amigo Compadio Wilson Que eu queria muito bem Para conhecer Esse homem na campanha E como o candidato Chamava assim De Compadio Wilson Eu me adaptei também A chamá-lo de Compadio Wilson E eles me abraçaram mesmo Aí os seus pedidos Amorzinho também Todos já partiram E vão no mercado Já partiram também Todos no plano espiritual Do meu conhecimento Dessa turma Que estava vivendo Ah, tinha o grande Lucas Teixeira Grande Grande plantonista esportivo Que trabalhou na Rádio Assunção E outras áreas também Mas eu lembro bem dele Na Rádio Assunção Cearense Trabalhando na equipe Do grande deputado De prefeito Em segundo mandato Lá em Campos Salles Mais Loiola E um abraço aí Para o nosso filho Loiola Que é filho do mesmo Então o Lucas Teixeira É um cara novo Rapaz E também ele integrava Essa equipe Então faleceram O Zé Limeira Compadio Wilson O Expedito O Expedito Que era o Amorzinho Conhecido em Rines de Canários O João do Mercado O Lucas Teixeira Ah, tinha o Zé Neto também O Zé Neto Ele não tinha participação Tão ativa na campanha Mas participou da campanha Ele que foi Treinador do Piauí Foi jogador de futebol Internacional aqui Jogou vários times aqui Da capital E também Eu tive conversão Com o jogador Do Ex-jogador do Fortaleza Não sei onde é que ele está jogando agora Não vou nem citar o nome Nós estávamos Num determinado local E eu conversando com ele Ele me informou Que o Zé Neto faleceu Eu não sei Não tenho certeza Espero que não tenha Se não tiver o Zé Neto E você chegar A ver esse vídeo A ver Esse vídeo Alguém Que eu conheço Ele morava na Marseira E Zé Neto muito conhecido No futebol Foi lá de Morrinhos Foi treinador da seleção De Morrinhos Treinou o Alvineiro Lá do Do Zé Walter Inclusive Ele viajou uma vez Para treinar Foi convidado para treinar A seleção A seleção Ele tinha Na época Que tinha o Inter Municipal De clubes Aqui no Ceará O campeonato Com todos os clubes Do interior Ele Ele foi Convidado Para treinar O time de lá E me pediu Para treinar O time do Alvineiro No lugar dele Que ele treinava aqui Que o time que disputava A categoria Sub-23 Do campeonato Celeste de futebol Ele jogava Contra o Ferroviário Fortaleza Celeste e mais E eu fui Até que ele voltasse Com o Terno O Terno Municipal Ele retornou E eu devolvi O cargo de treinador Alvinegro Do Zé Walter Para ele Grande abraço Para o presidente Na época Ele ia chamar Você Sandro Tive pouco contato Com ele Passei pouco tempo Vamos uns 3 meses Só E quando ele ia voltar Abraço Para o Sandro Era um rapaz Muito jovem Eu acredito Que ainda seja vivo Seja encarnado Pois é isso aí Galera Então está registrado Um pouco da história Do Afonso Machado Como político Nunca me candidatei A nada Mas tem muita história A ser política Porque começou aí Daí nós Chegamos a apoiar Vários e vários Candidatos A vereador A prefeita Deputado estadual Deputado federal A serador Enfim Nós temos uma enormidade De histórias Para contar para vocês aí Alusivas Às campanhas políticas Aqui do Estado do Ceará E vamos devagarinho Contando uma E outra Para fugir dessa questão Nós já mostramos Praticamente tudo que existe Aqui em termos de alvoenio Em termos de ecologia De natureza Dos animais Da feira Das igrejas Dos colégios Enfim Nós temos que contar Outras histórias Que fizeram também Parte da nossa vida Fizeram e fazem Então tem muita coisa ainda Tem muito conteúdo ainda Para vocês curtirem Assistirem no canal Afonso Machado Jornalista Como hoje é domingo E o nosso cenegrafista Está mostrando aí Que não está Muito afim De continuar Passar muito tempo filmando Está meio cansadinho Que hoje ele já trabalhou muito Esse Sérgio Machado O cara trabalha demais Pelo amor de Deus Aí é Faz tudo aqui Quem resolve tudo Aqui é o Sérgio Machado Não só para mim Mas para os demais moradores Aqui Como eu gosto de falar Nós moramos aqui Um mini condomínio fechado Tem a casa do Sérgio Machado Aqui Que era a casa dos nossos pais Algumas com as crianças Que o papai e a mamãe Deixaram diárias para ele Que é a casa que eu fiz Que moro lá Moro lá com muita gente Né E tem a casa da nossa irmã Que é a que visita Tudo no terreno de sol Ainda tem Cada um tem seu quintal ainda E cada um tem o jardim do quintal Ainda tem o jardim do quintal Do Sérgio Machado O jardim lateral Da casa do Sérgio Machado E o jardim da frente Bom Espero que vocês tenham gostado Das histórias Que são verdadeiras Todas verdadeiras Gostaria de abraçar Os familiares Os amigos Os torcedores Do Ferroviário E os demais clubes Aqui do estado de Ceará Enfim É toda essa galera Que nós temos A maior Temos plena Certeza De que irão ver De alguma forma Tomar conhecimento Deste vídeo Né Desse nosso trabalho Pois já temos Mais de 3 milhões De inscritos Mais de 3 milhões De visualizações Mais de 3 milhões De pessoas Já viram Em algum momento Por algum instante O canal Afonso Machado Jornalista Já temos Quase 17 mil inscritos Eu acho Um número muito baixo Comparando com o número De visualizações E se tivesse A metade Tivesse inscrito No canal Nós teríamos Mais de um milhão E-mail De inscritos Mas não ocorreu Vamos pedir Vamos agora Galera Vocês estão Vamo lá Vão tem Escrever Se ele taca o dedinho Se inscreva Vão tem Dedinho pra cima Pra baixo Se você gostou Taca o dedo No dedinho pra cima Se não gostou Taca o dedo No dedinho pra baixo E se quer Receber as Notificações Aí no 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 seu celular No seu notebook No seu computador Enfim As notificações Dos vídeos Que Todos os vídeos Que existem No canal Posto Baixado Jornalista Que serão Postados ainda É só você Clicar o teu sininho E receberá Todas as notificações Não mais agradecer A Deus A Jesus A espiritualidade Positiva Por mais um vídeo Bacana Por mais um vídeo Legal Desejando a todos Um excelente domingo Calma Serginho Não encerra agora Desejando a todos Um excelente domingo Uma excelente semana Semana de muita paz Saúde e felicidade E que esse momento Pelo qual estamos passando Chegue já ao seu final Que pare Que essa coisa suma Do planeta Terra E que não vende mais Nada de ruim Para nós aqui No planeta Terra E nem no universo E que nós voltemos Ao nosso dia a dia Ao nosso cotidiano Eu digo nós todos Aqui do planeta Terra Que tudo volte A sua normalidade Que todo mundo Volte a trabalhar Estudar Dançar Brincar Viver Que nós possamos Ir à feira Que os feirantes Retornem às quintas-feiras A ganhar seu dinheiro E as pessoas Do bairro Alvoroene Bairros adjacentes Possam ir lá Comprar Suas frutas Verduras Legumes Confecções Seu galo Combatente Seu galo comum Seu pássaro estrangeiro Enfim Nós possamos Ir para lá Fazer aquela festa Filmando Batendo papo Com a galera Entrevistando Interagindo E colocando No canal Afonso Machado Jornalista Para vocês Curtirem Que nós possamos Que voltem Às reuniões Do centro espírita André Luiz Aqui do Alvoroene E todos os centros Não só de Fortaleza Mas de todo o planeta Terra De todas as igrejas Católicas Protestantes Enfim É Qualquer que seja A denominação Que tudo volte Ao seu normal E que a paz Reine nos lares E nas vidas De todos nós Brasileiros E de todos nós Do universo No mais Obrigado Sérgio Machado Obrigado a você Que teve a paciência De assistir esse vídeo Até agora Deixe seu like Deixe seu joinha Se inscreva no canal E é claro Temos que encerrar Assim dizendo Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal E agora pode encerrar Sérgio